A caneca da emoção solta no ar, aí ó, você que não pegou a emoção ainda, pegue né Martinho? Deixa eu nem um like, nem um like, agradece, obrigado, obrigado por me dar a caneca e outro vai me dar a camiseta porque tá muito tempo guardado aqui, eu tava em mim já há muito tempo, tá? Eu tenho 30 reais pra ele pra ajudar, dar uma força pra ele, mas agradece, agradece, obrigado. Obrigado Martinho, obrigado, beijo, tchau, obrigado.